O atentado que vitimou na sexta-feira o chefe dos serviços secretos libaneses ameaça reabrir as divisões entre as comunidades do país em pleno conflito sírio. A capital libanesa foi palco esta noite de trocas de tiros esporádicas nos bairros do sul da capital. Os confrontos ocorrem depois dos protestos de domingo contra o primeiro-ministro Naib Mikati terem degenerado em violência após o líder da oposição anti-síria ter acusado o chefe de governo de ser o responsável pelo ataque. A polícia foi obrigada a recorrer a gás lacrimogênio e a balas de borracha para dispersar o protesto pouco após o funeral do chefe dos serviços secretos em Beirute. O general Wissam Alassan tinha sido alvo na sexta-feira de um atentado com uma viatura armadilhada junto à sua residência que provocou a morte de outras duas pessoas ferindo mais de 126 um atentado que volta a levantar suspeitas sobre Damasco depois de uma vaga de ataques similares em 2005. Tchau! Tchau!